Não há Deus como nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas, Ele vai trazer pra você as promessas que Ele prometeu. Vamos crer juntos, vamos cantar juntos, declarando esta verdade, em nome de Jesus. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, e forçar por Ele o santo, não há Deus semelhante ao nosso Deus, Não há Deus semelhante ao nosso Deus, e forçar por Ele o santo, não há Deus semelhante ao nosso Deus. E o povo fez passar, foi Ele, foi Ele quem fechou a boca dos heróis, e for a mulher, foi Ele. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, e forçar por Ele o santo, não há Deus semelhante ao nosso Deus. Deus todo o poderoso Criador do céu, forçar por Ele o santo, não há Deus semelhante ao nosso Deus. Deus todo o poderoso Criador do céu, possa, por Ele o santo, não há Deus semelhante ao nosso Deus. Foi Ele que fez passar, foi Ele quem fechou a boca dos leões e flora de Elas. Foi Ele que fez poderoso, Emmanuel fez presente aqui. Elohim, Deus criador, Amai, Ele é Senhor, Deus chagai, Deus poderoso, Emmanuel fez presente aqui. Elohim, Deus criador, Amai, Ele é Senhor. Levanta as suas mãos e cante novamente, El Shaddai, Ele é o todo comemorado. El Shaddai, Deus poderoso, Ele é Deus presente aqui. Elohim, Deus criador, Amai, Ele é o Senhor. Continue ministrando, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, o Espírito Santo está entrando nos lares da sua família, na sua casa. E visse o Emmanuel, Deus presente aqui. Elohim, Deus criador, Amai, Ele é o Senhor. Quando esteja orando, enquanto os instrumentos tocam, ministra sobre Ele, deixe o Espírito Santo resgatar o que Deus quer que seja resgatado na vida do teu irmão. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Emmanuel, o Elohim. Ore pelo seu irmão, ministra, ministra sobre Ele. Esse Deus maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, está visitando os nossos lares, as nossas casas.